Meu coração esquece tudo que você me fez E eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão, essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar